Ela foi bem aberta, buscando o Casemiro, toque de cabeça. Foi uma trave! Veja o que um clássico é capaz de fazer com o técnico. Começa São Paulo e... Foi um jogo nervoso? A Dilson não comemorou. Então é preciso explicar por que ficou bom pra um. Bom pros dois o resultado de ontem. O momento de São Paulo era um momento melhor. E nós estávamos num momento de retomada de confiança. Se as coisas já não andavam boas pra Tite, eram fortes os indícios de que podiam piorar. Dagoberto. E o César teve trabalho. Lucas. E escolheu o lançamento. O São Paulo pressiona. E chega a bola no Lucas. Toma em novo, toma a frente. Batalha, batalha. Martela, martela e o gol não sai. Parece o Wellington. Linda jogada de ponta. Fez um passe pra dentro da área. Passou. Chegou no Pires. Limpou. Repare que seis jogadores, sete com o Júlio César, se colocam na frente da bola e atrapalham o Pires. Formando uma muralha corintiana. Fica aí! Fica aí! Esta imagem não deixa dúvidas. Todos os jogadores do Corinthians no campo de defesa. Não sofrer gol era o principal compromisso do Corinthians. Paulo André vai lá em cima. Afastar a bola da defesa. O desespero de Tite. A Dilson queria o time no ataque. Apontava caminhos. Do cruzamento pra Casemiro, a melhor chance do São Paulo. Não é bem assim. No segundo tempo, o Tite conversou com Danilo, que entrou em campo no lugar de Liedson. Com essa nova postura, o Corinthians melhorou. O cruzamento de Fábio Santos, Emerson desperdiçou. Claro que as orientações esquisitas de Tite, esse Kung Fu improvisado de Adilson, mostravam que eles queriam mais. Pra melhorar a vida de pelo menos um deles, bastava um gol. E gol, você sabe, é bola na rede. Nem sempre. Emerson recebeu na direita. Na rede. Wellington arriscou. Enganou a torcida. Balançou a rede. Mas torcedor do São Paulo. Chegou a gritar gol. Caramba, velho. Nem pra ela ter entrado, né, e ter sido gol mesmo. Mas continua 0 a 0. Mesmo sem o gol, o São Paulo terminou o jogo líder do brasileiro. Temos que estar atentos e pontuando. Entendeu agora porque ficou legal pra Dilson. Não dá pra ficar aqui reclamando. E o Corinthians, que não sofreu gol depois de nove jogos. Entendeu agora porque o Tite também gostou do resultado. Treino habilidade. Agora a jogabilidade deixou a desejar. Foi fácil pro Arnaldo César Coelho escolher o melhor em campo no clássico de ontem. Você vai achar graça, não é? Você? Melhor homem em campo. Ser nele. É mesmo? Pra mim o melhor em campo.